Eu sempre fui uma menina muito, assim, livre. Sempre fui muito solta de viajar sozinha, de cuidar de mim mesma, de não ter medo de nãos na vida, de tentar, de lutar, de correr atrás. Se não dá certo, ok, aprendi alguma coisa com isso aqui, foca no que dá certo. Sempre fui uma garota muito, assim, dona de mim mesma, dona do meu nariz. Namorar passava longe da minha cabeça, bem longe. Isso acabava assustando um pouco os homens, porque não era todo homem que sabia nem lidar comigo, com o meu jeito, né? E nem eu também gostava de me limitar a algumas coisas, sabe? E a pessoa tinha que ter maturidade para saber lidar comigo. Só que, claro, como todas as pessoas, eu também passei por uma carência, período de carência, como todo mundo passa. E decidi baixar um aplicativo de conhecer pessoas. Achei o aplicativo muito confuso, então fiquei uns 30 minutos nesse aplicativo e decidi excluir, desinstalar. Ai, mas 30 minutos foi um tempo, assim, show para eu poder conhecer um rapaz. A diferença é que ele era do estado do lado do meu, mas duas horas de distância na nossa casa. E a gente começou a conversar. Já sabia que não ia dar nada, né? Porque o relacionamento à distância, bem mais difícil. Mas mesmo assim, a gente não parou de conversar. E era do bom dia até o boa noite. O dia inteiro de conversa. Isso era muito bom, me fazia muito bem. Até que uns dois meses depois que a gente estava conversando, eu decidi ir para a casa dele, para o estado dele, para a gente se conhecer pessoalmente. Cheguei lá e foi incrível. Fiquei três dias. Foram três dias de muita risada, muita felicidade, muita coisa boa. E a gente já voltou namorando, já. A minha família super apoiava e a família dele também apoiava. E a nossa família deu super certo com a família dele e todo mundo estava muito feliz. E essa distância, ela era cansativa. A gente estava cansado, né? E todas as vezes que eu não fosse para a casa dele, ele vinha para a minha. E por conta disso, nós decidimos nos casar. Família amou a ideia. Então, nós nos noivamos. E ele veio para o meu estado para nós nos organizarmos para o nosso casamento, tá? Organizar compras. Estava na Black Friday na época. Então, a gente comprou várias coisas de promoção, muita coisa legal. A gente tinha sonho de ter filho. A gente tinha sonho de comprar lote, chacra, caso. Assim, várias coisas. Até que um dia eu fui trabalhar e ele me disse que estava passando mal do estômago. Ele disse que era uma dor bem forte na barriga. E aí, minha mãe pegou e eu falei, mãe, leva ele no hospital para mim. A hora que eu sair do serviço, eu vou lá. Eu saí do serviço. Quando eu cheguei lá para buscá-lo, na verdade, ele não estava muito bem. Os remédios parecem que deu um efeito colateral. Ele foi para casa sentindo uma dor nas costas terrível, que ele estava gemendo de dor. Eu estava desesperada, não sabia o que fazer. Levei ele novamente para o hospital. Quando eu cheguei lá, ele teve que ser internado. Na hora, foi um desespero. Já liguei para a família dele. A mãe dele foi para a minha casa. Ficou na minha casa. Todos os dias, eu... Infelizmente, eu não podia ficar com ele todos os dias no hospital. Mas eu chegava a... Todos os dias após o serviço, eu ia. Todo mundo junto. Teve um dia que foi incrível. Que juntou, assim, a família inteira dele. A minha família, os nossos amigos que nós fizemos nesse período que ficamos aí junto. E a gente fez uma oração incrível, sabe? Tipo, parece que o hospital inteiro estava orando junto com a gente. Todo mundo arrepiado, sentindo a energia, sabe? A vibração. Lembro que nesse dia eu entrei e eu vi, sabe? Conversei com ele, cantei. Mas ele estava dormindo. Ele não conseguia me ver. E foram depois de 13 dias que ele estava internado, que ele simplesmente entrou em coma induzido. E aí, isso aí foi só notícia de mal a pior. Eu lembro que quando eu cheguei lá, sempre o diagnóstico dele mudava. Ele estava com pancreatite e fazendo vários tipos de hemodiálise. E, nossa, era muita coisa. Todo dia uma coisa diferente. Eu estava ficando louca com toda aquela situação. Foi um dia que o médico ligou lá em casa, pediu para que nós fôssemos no hospital. E veio, né? A pior notícia mesmo do mundo. Que foi que ele não tinha aguentado. Não tinha medicamento que suportasse. Não tinha aparelhos que suportassem. Não tinha mais nada que o hospital pudesse fazer. E, infelizmente, ele teve uma parada cardíaca. E foi quando eu realmente demorei, assim, para cair minha ficha. Eu não acreditei. Eu não conseguia acreditar, na verdade, que o amor da minha vida, o homem que eu sonhei, que eu vivi, que eu fui feliz, que eu planejei. Que, de fato, fez a diferença na minha vida inteira. Porque eu nunca tinha me apaixonado por ninguém daquele jeito, né? E foi muito incrível. E acabou que os nossos sonhos, os nossos planos, eles não foram concluídos. Foram interrompidos. No outro dia, ter que arrumar velório. Foi muito difícil passar por essa situação. Eu sou muito forte. Eu confesso que eu sou muito forte. Durante todo o processo, eu não chorava na frente de ninguém. Não chorava com ninguém. Eu, o tempo inteiro, estava ali só agradecendo que nós passamos um período. Eu sou feliz de ter feito ele feliz durante esse período que ele esteve aqui comigo, sabe? Eu sei que eu fiz a diferença na vida dele. Ele fez a diferença na minha vida. E hoje eu tenho um anjo que cuida de mim lá em cima. E eu posso conhecer outras pessoas. Eu posso sair. Eu posso viajar. Posso me casar. Não tem problema nenhum. Mas ele sempre, sempre vai ser o grande amor da minha vida. E todos sempre vão saber o amor que eu tive por ele. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar essa história que fala sobre uma garota que se permitiu amar. O mais legal de tudo, gente, é você acreditar no amor, independente de você ser livre ou não. Você acreditar que você pode ser feliz, que pode dar certo, que vão ter pessoas que vão te amar. E ela é um exemplo de força, de superação, sabe? De amor próprio e de evolução na Terra. A história dela, quando você lê, assim, quando eu li a história dela, eu senti tanto que o espírito dela é um espírito evoluído. Ela tem muita gratidão por tudo. E fica aí pra nós, que sempre perdemos pessoas que amamos, pessoas que fizeram muita diferença na nossa vida. Muitas vezes a gente perde alguém, a gente trava, né? A gente não consegue ser feliz, a gente não consegue continuar uma caminhada que existia antes. A pessoa vem a óbito, a pessoa morre e automaticamente a gente se enterra junto com eles. Não pode acontecer. E é o maior exemplo dessa história. Vida que segue, com muita luz, muita gratidão, muita felicidade no coração. Obrigada por ter mandado essa história. Deixe nos comentários o que vocês acharam. Mande pra mim também no formulário que vai estar no link. Sua história, se você também já passou por algo do tipo, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.